Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos continuar dando uma pesquisada por aqui E... Estamos na missão No reino selvagem de Belclé Opa, aqui está o... O cheiro, né? O odor aqui do basilisco Vamos atrás O odor está disperso Parece estar em toda parte O basilisco deve estar bem no alto Manchas de sangue Claras como o dia Ó, tem uma caverna aqui à direita Vamos seguir as manchas de sangue Acho que a gente vai dar lá na caverna Coitado Foi mesmo uma morte horrenda Pra quem sabe o que é Tiree 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 Como eu esperava, a segunda vítima, mas relativamente ilesa. O basilisco deve ter arrastado o corpo até o ninho para devorá-lo depois. Largou-o por alguma razão. Por que será? Como eu esperava, a segunda vítima, mas relativamente ilesa. O basilisco deve ter arrastado o corpo até o ninho para devorá-lo depois. Largou-o por alguma razão. O itinerário oficial, apoiado pela guilda, ainda atravessa as terras pertencentes ao Conde de Salvares. A diretoria não vê motivos para alterar seu trajeto tradicional. O Conde jurou cobrir todos os danos eventuais causados pelo grande terror branco. Assim, mesmo em caso de total destruição da carga, a guilda não terá prejuízo financeiro. Tá. E agora o dinheiro está agarrado nessa posição aqui. O que é que eu faço? Por que será? Então vamos continuar seguindo aqui o odor do basilisco. O que é que eu faço? Ouvi algo, mas não é guincho de um basilisco. Vozes humanas. Não dá pra fazer do ninho o esconderijo se guerreiros estão atrás dele. Chamor! Auri! Preparem o equipamento! A fera fugiu para algum lugar. Temos que atraí-la de volta. E quem seria você? Engraçado. Eu ia te perguntar o mesmo. Nos chamam de saqueadores. Saqueadores? Por acaso vocês não vêm de Kryn Freed? Ou vêm? Sim, viemos. Mas como sabe disso? E de novo? Quem diabos é você? Geralt de Rívia, sou um bruxo. Conheço seus irmãos de armas. Boholt, Kenneth e Devasto. E também um novato. Ah, você é o bruxo? Sim, Boholt falou de você. Disse que você é um terror com a espada. Um profissional? Que bom que vem. Podemos pegar o monstro juntos. Dizem que o veneno é terrível. Uma ajuda viria a calhar. Dividiremos igualmente a recompensa que recebemos da guilda com você. Está dentro? Senhores, isso fere meus ouvidos e magoa meu coração. Vocês pretendem matar Jocasta? Não pode ser. A criatura é protegida. Caso temam perder a recompensa dada pela guilda, eu pagarei. E pagarei o dobro para que deixem a fera em paz. Não podem matar o último exemplar vivo de uma subespécie quase extinta. Está disposto a pagar, não é? Contanto que não façamos nada. Isso é novidade. O que acha disso, mestre? Até onde sei, a fera já bateu cinco membros da raça humana. A fera tem que morrer, o basilisco não deve ser morto. E agora? Por ora, o basilisco vive. Não iremos matá-lo. Um bruxo defendendo uma fera? Já viram isso, rapazes? Você gosta dos pêssegos? Ah, nada de brigar com essa ralé hoje, pelo jeito. Mas, mas, me lembro que você falou de dinheiro. Falei, de fato. Uma promessa uma vez feita? Sua parte, bruxo. Foi o trabalho mais fácil que já fiz. Boa sorte, bruxo. Foi estranho trabalhar com você. Estranhamente bom. Boa sorte, rapazes. Você poupou o Jocasta. Eu lhe agradeço. E tenha certeza de que tomarei todo o cuidado para que ela não devore mais almas. Tem que se esforçar mais e dar um jeito de manter as pessoas longe desta área. Eu farei isso. Mestre, você tem que aceitar receber mais, nem que seja uma quantia simbólica. Se não tivesse vindo, os saqueadores certamente teriam matado minha Jocasta. Olha só. Olha que interessante. Eu queria ter mais tempo para pensar. Eles me deram um tempo curtíssimo para que eu decidisse se eu ia caçar o basilisco ou não. Teria sido maneiro caçar o basilisco e tal. Por uma questão de gameplay, etc. Mas, esse cara deu um nome para esse basilisco. Ele cuida desse basilisco desde pequeno. E esse basilisco matou cinco pessoas que entraram na área dele. Ele não é um basilisco que está causando terror. Eu acho que o maior culpado dessa história toda é esse cara. Como o basilisco matou poucas pessoas e esse cara prometeu que vai dar um jeito de ser mais cuidadoso e tirar as pessoas dessa rota. Então, tudo e tudo somente que eu posso fazer é dar uma lição nele no bolso dele. Eu vou pegar mais dinheiro dele e se tivesse a opção de dar um esporro no cara ou ameaçar o cara e falar assim, você cuida porque a responsabilidade está toda nas suas costas, eu iria nessa opção. Mas, como não tem, então eu vou nessa do bolso aqui. Ô merda! Não preciso demais. Prefiro que pague as famílias das vítimas do seu mascote. Muito nobre de sua parte, mestre. Seguirei a sua orientação. É, até que foi bom. Foi bom. Jocasta fugiu de seu ninho. Deve ter pressentido uma ameaça, mas é provável que acabe voltando. Ela voltará. Sempre volta. Suspeito que talvez eu até saiba onde ela foi. Eu a segui e acredito que ela possa ter encontrado um novo companheiro. É um basilisco comum, não um prateado. Mas pode ser que aconteça algo. Quem sabe? Jocasta poderia botar novos ovos. Talvez produzir uma nova raça mestiça. Espero que não. Se cuide. Tá aí. Não teve nada de emoção. Mas, completei a missão. Dois cavalos mortos aqui no ninho. E, no final das contas, ele vai ajudar as famílias das vítimas. Então, isso também foi bom. Vamos ver o que mais que tem pra fazer aqui. E tem bastante coisa. Vou marcar essa aqui. Ela tem que derrotar numa briga. Ah, vamos lá, então. Ih, tem ponto de interesse. Tem bastante coisa. Muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E outra coisa também. Eu tenho que fazer as minhas outras armaduras obra-prima. Eu tenho que fazer as outras armaduras obra-prima também. Obras-primas. Obras. Vamos lá.